Olá, tudo bem com você? Hoje vou fazer a leitura psíquica do casal Paulo Muzi e Roberta Carbonari. Esta leitura será baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Há 25 anos que eu estudo e trabalho com isso. Mas se você nunca ouviu falar nesse assunto, saiba que no século XIX um radiestesista francês chamado Mermet descobriu que minerais, animais e seres humanos emitem um raio que ele chamou de raio fundamental. Este raio individualiza o ser, pois cada raio indica um temperamento e potencial particulares. Ressalto que meu objetivo com esta leitura é mostrar a você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento das pessoas na prática. Nesse caso, a compatibilidade dos casais em função dos seus raios. Nesta leitura eu sempre abordo os aspectos positivos dos potenciais mesmo que eles não estejam presentes. Vamos à leitura. O raio fundamental que representa a identidade externa de Muzi é o raio fundamental vermelho e o raio fundamental que representa a identidade externa de Roberta é o raio fundamental amarelo. O raio fundamental vermelho carrega o potencial físico. As pessoas deste raio possuem uma grande inteligência primária proveniente de um espírito guerreiro. Devido a esse potencial físico, possuem enorme resistência física. Possuem uma habilidade manual muito grande, inventiva, criativa. São verdadeiros guerreiros valentes, audaciosos, destemidos, obstinados. Eles defendem suas ideias com firmeza porque têm potencial para a ação. Seu perfil é pioneiro. O temperamento deles é forte, peculiar. Eles têm uma comunicação direta, simples e sem reservas. É por isso que eles são cativantes. Seu jeito de ser é enérgico e intenso, visceral, chama a atenção das pessoas. Este raio rege o espírito pioneiro, a liderança e a força física. E é por todas essas características que grandes líderes políticos, lutadores, atletas de alto rendimento, revolucionários, pilotos, ditadores, pioneiros, policiais e outros possuem o raio vermelho. O raio fundamental amarelo carrega o potencial racional. Pessoas deste raio possuem muitas habilidades administrativas e mecânicas, aprendem com facilidade. Segundo o que diz o autor alemão Johann Weig em seu livro A Doutrina das Cores, a cor amarela é a que mais se assemelha à luz. E é por isso que as pessoas deste raio estão sempre em busca da excelência na área do conhecimento, pois possuem um grande gênio intelectual. Toda essa luz proporcionada por este raio promove um temperamento determinado, autoconfiante, rígido e brilhante. São pessoas de alto astral, de olhar crítico, organizadas, coerentes, com personalidade forte. Este raio rege a inteligência racional, o espírito científico, o potencial intelectual. E é devido a essas características que os maiores acadêmicos, escritores, médicos, eruditos, autodidatas, pessoas, superdotados, diplomatas, cientistas, filósofos, pensadores e outros possuem um raio amarelo. Uma pessoa que tem vermelho tende a ser mais impulsiva, visceral, intensa, enquanto que uma pessoa que tem amarelo tende a ser mais racional embora seja calorosa também. O raio fundamental que representa o lado masculino de Musa e a forma como ele se projeta no mundo é o raio azul claro. O raio fundamental que representa o lado masculino de Roberta. A forma como ela se projeta no mundo é o raio verde que por conter todo o potencial do raio azul claro complementa energeticamente o raio vermelho da identidade externa de Musa. Essa é uma combinação harmoniosa. Uma pessoa que tem verde tende a ser mais estrategista, sedutora, indutora, de um temperamento disruptivo e rebelde. Enquanto que uma pessoa que tem azul claro tende a ser mais racional, sutil, envolvente, procura resolver tudo na conversa. O raio fundamental que representa o lado feminino de Roberta. Seu lado receptivo à forma como ela processa os seus sentimentos é o raio azul claro que é o complemento energético do raio vermelho que representa a identidade externa de Musa. Isto revela uma grande compatibilidade do casal. O raio verde que representa o lado feminino de Musa é o raio azul claro novamente. Isso revela que ele tem um grande potencial de comunicação. Bom, isto é tudo por enquanto. Se você gostou dessa breve leitura, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal, e continuarei trazendo para você leituras de celebridades de alta performance, para que você possa aprender cada vez mais sobre isso. Mas se quiser ir mais longe, solicite a sua leitura psíquica completa e comece a expressar todo o seu potencial interior. Na maioria das vezes você não está consciente de seus próprios dons e talentos. Mas não se preocupe, o raio fundamental revela todo o seu poder feminino e masculino. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.